Olá pessoal, tudo bem? Manhã sorriso, gente, que o mundo precisa assim, vou tomando meu cafezinho agora, né, vai sair um bíblio, vai sair um pouquinho grande, depois vocês aprenderem como é que se alimenta né, pela manhã né, já fez aqui de jujum né, depois vem o que? Lembra do cuscuz gente? Cuscuz de milho verde, que eu fiz no liquidificador, ele aqui, ó certo? ó ele aqui ó, esse desse jeito, tá vendo o cuscuz? ó, que maravilha, natural certo? esse jeito, vai sair um pouco grande, mas vale a pena vocês lembram, ó, do queijo natural feito por mim? pronto, vou comer agora desse jeito, certo? aqui é meu coco, ó meu coquinho, ó, deixa eu ver se viu, vai sair grande ó, tá vendo o leite de coco, ó tá vendo? o coco aí, ó, bagarça, ó hum, um delízo, ó hum, ainda bota um pouquinho do coco ainda, ó, no café é uma delícia aqui é meu café da manhã certo? ó meu café da manhã posso botar mais coco vem de gosto pra mim, ó ó, hein, no café menina, tá uma delícia os cuscuz, ó os cuscuz, tá uma delícia vou fazer uma apresentação pra vocês verem aqui rápido esse é o queijo, né natural que eu fiz do leite da vaca vocês lembram? menina, é muito bom tudo natural, tudo mais barato vocês podem comer despreocupada ó, pra aqui, ó que delícia, ó é o queijo natural feito da sorriso e o cuscuz ó, hum que delícia ó, pra aí ó uma delícia ó, pra aí hum esse é o meu café da manhã certo? que pena que eu vou ter que encerrar o vídeo aí pra não ficar muito grande aguardo vocês até o próximo vídeo certo? eu sou a sorriso gente com o mundo precisa tô aqui no meu quintalzinho costumo chamar de minha rocinha tô de férias é meu aniversário e vida segue vocês não se esqueçam de dar aquele joinha não se esqueçam de se inscrever no meu canal compartilhem bastante que vocês não vão se arrepender ai meu não tô resistindo tá uma delícia gente, falta assim aquele cuscuz natural com miro verde e ó com queijo da vaca natural deve estar uma ventania forte vou deixar vocês por aqui aguardo vocês até o próximo vídeo tá ventando tá bom tá gostoso bye bye